Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobe dos meus segredos E já faz muito tempo Ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado Boca macia Quero de novo Me abraço e me beija Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços de gozo Oh, 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 oh O tempo passou e você nem ligou Cheguei mais de perto Meu amor Amor e carinho Só com você E só agora Você vem me ver Luiz Luiz Companhia Charme da Bahia Pra todo o Brasil Boca macia Quero de novo Me abraço e me beija Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços de gozo Oh, 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 oh Boca macia Quero de novo Me abraço e me beija Me beija gostoso Quero me acabar Nos seus braços de gozo Oh, 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 oh O tempo passou e você nem ligou Cheguei mais de perto Meu amor Amor e carinho Só com você E só agora Você veio me ver O tempo passou e você nem ligou Cheguei mais de perto Meu amor Amor e carinho Só com você E só agora Você veio me ver Luiz Companhia Ao Vivo Tchau, tchau, tchau Valeu! Eu queria que ela sovesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Nos meus braços não ia embora As juras que ela me fez Com certeza ela já me esqueceu Brincou com os meus sentimentos E agora E agora quem sofre Só eu Te dei todo amor que eu tinha Pra te conquistar Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora Outra hora Eu fui um homem Na sua vida Mas você Não acreditou Minha querida Outra hora Eu fui um homem Na sua vida Mas você Não acreditou Minha querida Minha querida Eu queria que ela soubesse A dor que eu sinto agora Voltava correndo e ficava Nos meus braços não ia embora As juras As juras que ela me fez Com certeza ela já me esqueceu Brincou com os meus sentimentos Brincou com os meus sentimentos E agora quem chora sou eu Te dei todo amor que eu tinha Pra te conquistar Pois jamais eu pensei Pois jamais eu pensei que eu fosse Me apaixonar Outra hora Eu fui um homem Na sua vida Mas você Não acreditou Minha querida Outra hora Eu fui um homem Na sua vida Mas você Não acreditou Minha querida Rogério Nunes ao vivo moçada Minha meiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais Me perguntou De onde Veio E pra onde vou De onde Veio Não importa Pois já passou O que importa O que importa É saber Para onde vou Minha Minha amiga Senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem o sol Mas tem o sol Como amigo Traz o que é seu E vem morar Comigo Uma palhoça Num canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu Traz o que é seu E vem correr Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Tem o violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar Vem morar Comigo Doce Meiga Senhorita Vem morar Comigo Vem morar Comigo Doce Meiga Senhorita Vem morar Comigo Aqui é pequeno Mas dá Pra nós dois Se for preciso Se for preciso A gente aumenta Depois Tem o violão Que é pras noites De lua Tem uma varanda Que é minha E que é sua Vem morar Comigo Doce Meiga Senhorita Vem morar Comigo Vem morar Comigo Vem morar Doce Meiga Senhorita Vem morar Comigo Comigo Amor Comigo Em morar Comigo O Próximo Vem morar Doce Vem morar Comigo Como é que tu me beija, como é que tu me beija? 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 Chava que tá no grame Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Carreta Jameson Aguiar Tá chovendo No meu quarto Meu olho tá todo encharcado Que saudade de você Tá vivendo essa vida solteira É pedir pra morrer Me salvar Me salvar Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Me salvar Me salvar Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Tá chovendo No meu quarto Meu olho tá todo encharcado Que saudade Eu sei que você Me salvar Me salvar Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também E o chão sem férias O moral de Uibaí História doendo O saluquinhos dos teclados É ao vivo Brasil O saluquinhos dos teclados A gente conversa Se usa palavras Só pelo olhar E quando se prende Meu cabelo em sua mão É culpa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra me dar perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra me dar perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado A gente conversa Se usa palavras Só pelo olhar E quando se prende Meu cabelo em sua mão É culpa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como amante Pergunta onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso É de ficante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra me dar perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra me dar perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado Do jeito que ela faz Ela me viciou Adora esse seu jeito De fazer amor Tava falando pra amiga Que não me esqueceu E que seu corpo Tá querendo o meu E no meio da noite Pega o telefone Querendo meu corpo Os dois vai na sua cama É puxão de cabelo É tapa na raba Que a gente faz gostoso Na cama, no chão O sofá da sala É puxão de cabelo É tapa na raba Eu disse Toma, toma Vá, vá, vá Vá, vó, vó, safada Uou, 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 uou Do jeito que ela faz Ela me viciou Uou, 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 uou Adora esse seu jeito De fazer amor E o chão cê tem Suborado e o Ibaí Estorado Tava falando pra amiga Que não me esqueceu E que seu corpo Tá querendo o meu E no meio da noite Pega o telefone Querendo meu corpo Os dois vai na sua cama É puxão de cabelo É tapa na raba Que a gente faz gostoso Na cama, no chão No sofá da sala É puxão de cabelo É tapa na raba Eu disse Toma, toma Vá, vá, vá Vá, vó, safada Uou, uou, uou Do jeito que ela faz Ela me viciou Uou, uou, uou Adora esse seu jeito De fazer amor Uou, uou, uou Do jeito que ela faz Ela me viciou Uou, uou, uou Adora esse seu jeito De fazer amor Seresta do Boca Musical Boca com cá Pra todo o Brasil No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas O lecinho que você esqueceu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu Seresta do Boca Boca Musical Boca, Boca Tu toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas E o lecinho que você esqueceu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome Junto ao meu E no cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Pra matar a saudade Acesse Se alguém me perguntar Se você me viu Meu amigo, diga que não Não quero que ninguém saiba Que você me encontrou Com uma garrafa na mão Eu tô bebendo é por alguém Que por outro me trocou Vou primeiro motoqueiro Na volta ele a levou E é por isso, meu amigo Que nasce situação vista E é por isso, meu amigo Que nessa situação vista Tanto que eu amava ela Mas ela nunca levou Com o primeiro motoqueiro Na volta ele a levou E é por isso, meu amigo E é por isso, meu amigo Que nessa situação E é por isso, meu amigo E é por isso, meu amigo Que nasce situação Distante, bem distante daqui E é por isso, meu amigo E é por isso, meu amigo E eu E eu E eu Um simples rapaz E é por isso, meu amigo Diferente da menina ingênua Que eu vi tão criança Usando trança E o seu brilho E o seu brilho E o seu brilho se desmaneceu Na miragem do tempo Quase nada restou Nada restou E sua beleza sutil Nem sequer presumiu Que depressa acabasse Hoje tudo mudou Já não lhe quero mais Seu orgulho acabou E reconheceu Aquele rapaz Do interior Foi bom rever você Assim diferente Sem orgulho E sem a vaidade Que um dia me fez Tanto, tanto sofrer Foi bom rever você Assim diferente Sem orgulho E sem a vaidade Que um dia me fez Tanto, tanto sofrer Diferente da menina ingênua Que eu vi tão criança Usando trança E o seu brilho E o seu brilho Se desmaneceu Na miragem do tempo Quase nada restou Nada restou De sua beleza sutil Nem sequer presumiu Que depressa acabasse Hoje tudo mudou Já não lhe quero mais Seu orgulho acabou Seu orgulho acabou E reconheceu Aquele rapaz Do interior Foi bom rever você Assim diferente Sem orgulho Sem orgulho E sem a vaidade Que um dia me fez Tanto, tanto sofrer Foi bom rever você Assim diferente Sem orgulho E sem a vaidade Que um dia me fez Tanto, tanto sofrer Tanto, tanto sofrer Que tem um dia me fez